Bom dia, boa tarde, boa noite, Morato Eduardo aqui, como é que vão vocês, como é que vai a vida nesses últimos dias aí, como tem passado, tudo certo, na santa paz de Deus, espero que todo mundo esteja bem, muito obrigado aí pelos likes nos vídeos anteriores, pelos novos inscritos que estão aqui a me acompanhar nessa nova trajetória, hoje vim falar de um assunto muito sério, algo que deveria ser tratado também dentro das escolas, as famílias também ser um pouco mais abertas para ter esse tipo de conversas com os seus filhos, Hoje eu vou falar sobre a pornografia, mas eu não sou nenhuma pessoa que quer passar uma moral, não quero ser nenhuma pessoa religiosa atacando isso, eu só vim aqui falar sobre os riscos da pornografia e o que acontece fisiologicamente no corpo do cara, do homem, dos jovens, Quer dizer, eu vim falar hoje com pessoas mais, a parte masculina, tá, pode também acontecer na parte feminina, mas os estudos que eu busquei foi a parte masculina, que foi o que eu estava acontecendo comigo e hoje não acontece mais. A pornografia, a pornografia que é agora que está vindo muito rápido nas mãos, antigamente não tinha, antigamente era um outro tipo de consumo que existia, né, antigamente era mais, as pessoas mais velhas tinham mais, era mais difícil ter acesso, No caso de que era com videocassete ou se não tinha que ser alguma coisa de revista, uma foto, hoje com a era digital o consumo está muito imediato, então na palma da tal mão tu já consegue abrir aquele vídeo, abrir alguma coisa no grupo do WhatsApp, abrir a galeria de fotos, enfim, tu consegue ter o consumo instantâneo e aquilo consegue te deixar com um vício irreparável, né. As pessoas que têm esse vício, o que que veio com essa nova era digital, né, a pornografia ela já existia há muito tempo, então deixar ela separada, eu digo as causas delas sobre o consumo, o consumo, o excesso, o vício, se tu tá assistindo, vou te trazer um desafio pra ti perceber se isso tá acontecendo contigo, Se tu consegue deixar de usar, deixar de assistir por alguns dias, pra te perceber os benefícios que vai ter na tua vista, que anteriormente tu não, tu não se deu por conta antes de consumir isso, porque os jovens hoje em dia, como tem mais fácil acesso com a internet, internet banda larga e começou há pouco tempo, Então, computadores em casa, então computadores em casa, tablets, telefone, tudo o acesso ali, se não bloquearem alguns sites, os jovens vão ter acesso, então eles estão muito mais curiosos, muito mais pra buscar isso, e conforme o consumo ser mais cedo, mais consequências pode trazer para a vida da pessoa. Para vocês terem uma ideia, o vício em pornografia é tratado ao nível equivalente a um viciado em cocaína, né, então isso pra te ter uma ideia dos efeitos que causam no teu cérebro, né, então tem uns efeitos aí, se tu tá vendo, percebendo que isso tá acontecendo contigo, busque, E eu vou te dizer mais, tente ficar longe, não consumir, porque, por exemplo, assim, muitas pessoas que começaram a ver o que tava prejudicando em si, era por causa da disfunção erétil, muitas pessoas que consumiam 10 anos, né, no casamento, no namoro, sozinho, Por causa que, agora, as pessoas mais velhas, que não tinha, que não teve tanto contato quanto mais jovem, por exemplo, as pessoas que tem, por exemplo, 50 anos de idade, elas não tiveram contato que hoje nós jovens tivemos, com 13, 14, tu já tinha um computador em casa, então tu já tinha um acesso rápido ali, né, aí depois tu foi, Então, as pessoas mais jovens, que, essas pessoas, elas vão conseguir largar esse vício mais fácil, por causa que, isso pra elas, na juventude, não alterou o cérebro delas, vai, as pessoas mais, mais jovens, é as que vão ter a dificuldade em largar o vício, por quê? Por causa que ela já começou a consumir muito cedo, o acesso pra ela assistir foi muito cedo, então, por exemplo, com 12 anos, dependendo aí, uma criança que tiver um telefone, um jovem que tiver, um adolescente que tiver um telefone e já tiver acesso à internet, ele já vai ter a possibilidade de acessar, de estar assistindo esse tipo de coisa. E lá nesse mundo, tem inúmeras categorias, inúmeras perversidades que aparecem, isso influencia tudo no cérebro, influencia no comportamento, então, desde muito cedo, tu vai assistir isso, isso vai ter consequências no futuro irreparáveis. Então, por exemplo, a principal causa que as pessoas começaram a perceber que o risco de assistir, era uma delas, era a disfunção erétil, né, então, os homens começaram, os mais velhos começaram a largar e notaram que viram que as pessoas mais velhas tinham mais facilidade pra largar esse vício do que as pessoas mais adolescentes, né, e com os adolescentes também, no caso de ter 20, a disfunção, justamente por causa do consumo. Então, no nosso cérebro, por exemplo, tu vai ver foto, tem gente que tem fetiche com qualquer coisa. Então, tu vai ver ali, tem que, pro cérebro, por exemplo, ele estando com uma pessoa aqui do meu lado, e eu olhando um vídeo, assistindo um vídeo, pro meu cérebro praticamente é a mesma coisa, entendeu? Então, pro cérebro, tu tendo várias, tu vai ter ali no telefone, quando tu assistir, tu vai ter inúmeras possibilidades de pares. Então, pro cérebro, ele vai entender que aquilo ali são pessoas que tu pode ter algum prazer no telefone, assistindo aquele vídeo. Por isso que ele vicia tão fácil. Já a pessoa real, tu tem que ter um todo envolvimento, tem que ter todo, então pra ele fica mais fácil aquilo ali, e se vicia mais fácil naquilo ali, que aí as pessoas começam a se afastar, se afastar das outras pessoas, ter uma solidão, não ter mais contato social, entendeu? Então, conforme tu vai parando de assistir, conforme tu vai parando de consumir esse tipo de conteúdo, tu vai vendo que a tua vida vai sendo um pouco mais leve, tu vai percebendo, fisiologicamente, que o teu corpo tá voltando ao normal, tu vai tendo aquela atração novamente pela pessoa. Então, tem várias situações, por exemplo, a pessoa dentro do solteiro, do namorando, do casado, cada um, cada caso é um caso, dentro pra ser. Mas, primeiramente, a primeira coisa que você tem que fazer é de assistir. Se tu conseguir parar de assistir, aí tu vai entrar em outros tipos de... em outros tipos de... em outros tipos de métodos que existem dentro da... dessa tua... tu interrom... pra te interromper. Tem, por exemplo, ficar um mês sem, dois mês sem, três mês sem, aí tu fica algum bom tempo sem assistir e sem se masturbar, né? Porque a pessoa se masturba e assiste o vídeo. Então, tu não pode ter, por exemplo, assim, induzir o teu cérebro àquele estímulo. Tu vê aquilo e se estimular assistindo aquilo. Aquilo não pode ser. Tem que ser ao natural, ao normal, né? Que é entre pessoas, né? Então, tu conseguir deixar de assistir uma semana, duas semanas e tu acompanhar esse teu processo. Então, quando te der muita vontade, é a mesma coisa pra te se livrar de um vício. Então, tu vai ter que colocar outra coisa no lugar. Então, por exemplo, outras coisas normais que tu fazia antes de ter esse vício. Por exemplo, praticar um exercício, usar aquele tempo que tu tinha pra conversar com pessoas, fazer uma interação social. Esse tipo de coisa que tu vai ter pra preencher aquele espaço. Porque a gente busca vícios pra preencher, muitas vezes, os nossos espaços, né? Então, por exemplo, tu não consegue ter contato com meninas, tu não consegue conversar com garotas. Mas, aí tu vê que é difícil, tu vê que é mais fácil ter aquele prazer no telefone pro teu cérebro. Tu vai ver que aquilo é muito mais eficiente, aquilo é muito mais difícil pra ti. Mais fácil pra ti assistir do que ter um contato, ter uma interação, ter um envolvimento com a pessoa. E muitas mais consequências que isso pode acontecer se o consumo for por muito mais tempo. Pode vir que o consumo for faz 5 anos, 10 anos, 15 anos. Isso vai depender da tua força pra poder interromper esse vício. Eu sei também que não é fácil. Por experiência própria, eu já tive isso. Foi uma parte obscura da minha vida. Eu digo que ele tem uns monstrinhos que a gente acaba criando. Esse foi um monstrinho que eu criei. Hoje, eu já consigo... Ele já eliminei esse monstro da minha vida e espero nunca mais encontrar com ele de novo. Então, eu busco outros métodos, busco conhecimento, busco entender o porquê que a gente age dessa maneira. O que que aconteceu, o porquê, como, pra poder trazer isso pro meu conhecimento e perceber qual que são as influências, as mais influências que isso acaba acarretando no meu dia a dia. Então, essa é algo que eu vim trazer pra vocês. Pare. Pare de vez. O que tu puder parar de consumir, apague. Saia do grupo de WhatsApp. Chega. Isso é uma coisa que vai te fazer mal, já te fez mal e tá te fazendo mal. Se tu não parar agora, tu vai ficar mais mal ainda e isso vai ser pior. Porque tu tá fazendo mal pra ti mesmo. Tá fazendo mal pra ti mesmo. E aí, se tu tiver uma pessoa que tá do teu lado, tu vai acabar fazendo mal pra ela mesma. E assim, a gente não quer que o mundo seja. A gente quer que seja um mundo mais livre. Um mundo mais... Com despertar. Que não seja desse jeito que a gente busque preencher os nossos vazios. Que a gente tem muitas coisas boas que a gente pode estar trazendo pra dentro do nosso corpo. Além do que ficar assistindo essas coisas ruins, o lado ruim da internet. Tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado por quem esperou toda semana aí por estar esperando por esse vídeo. É um conteúdo que eu demorei pra buscar. Pra trazer fundamentos. E trazer também algo que seja concreto. E que isso é prejudicial à saúde. Espero que tenha gostado. Deixa o like e dê um comentário. E se quiser dar uma ideia pro próximo vídeo, eu serei agradecido. Muito obrigado. Até a próxima. Nos vemos. Tchau, tchau.